Voltamos pra te contar que um mandado de busca e apreensão foi cumprido dentro de uma delegacia. Pensa só, viu? Isso aconteceu durante a operação do GAECO contra suspeitos de participarem de roubo de cargas aqui no Paraná. Operação com apoio da Corregedoria da Polícia Civil teve os mandados cumpridos em Maringá e em outras cidades do noroeste do estado, como Santa Fé e Floresta. A investigação tinha como alvos um ex-agente penitenciário e um policial civil. Os dois foram presos temporariamente e trazidos para o GAECO, onde vão prestar depoimento. Nós conseguimos identificar uma imagem em um posto de combustíveis em que teria havido ali a preparação do crime. Então, nesse local vieram ali algumas imagens que mostraram o uso de uma viatura caracterizada, oficial. Segundo o GAECO, os investigados estariam envolvidos em um roubo de carga que aconteceu no dia 29 de maio, na cidade de Engenheiro Beltrão. A vítima contou à polícia que estava levando do Paraguai até Minas Gerais uma carga de 30 toneladas de arroz. Em um posto da rodovia, ele foi abordado por essa viatura que aparece nas imagens. Segundo o promotor de justiça, a vítima está desaparecida desde que fez o boletim de ocorrência. Uma das linhas de investigação é que a vítima tenha sido morta um pouco depois de revelar os fatos. Além das prisões, também foram apreendidas armas, munições e dinheiro em espécie. As investigações caminham, tem ainda alguns envolvidos que não foram completamente identificados. É uma linha de investigação, é possível sim, plausível, mas ainda nós não temos os nomes, não temos condições de fazer afirmações conclusivas nesse sentido.